Com quanto devo começar a investir? Olá pessoal do Você Mais Rico! Primeiro eu quero agradecer pelos comentários que têm aparecido nos vídeos. Falar que eu não estou tendo tempo de responder todos, mas esses comentários são muito importantes, porque eles me dão ideias para outros vídeos. Inclusive esse vídeo veio da ideia de um comentário. Algumas pessoas estavam com dúvida, perguntando com quanto eu devo começar a investir. E para responder essa pergunta eu vou partir do geral para o específico. No geral você pode começar a investir com qualquer valor. Se você tem R$1 para investir, você já é um investidor. A questão é que quanto menos dinheiro você tiver, menos opções você tem. Por exemplo, com esse R$1 que eu falei, você não vai ter muita alternativa, a não ser colocar na poupança e juntando até ter quantias maiores. Com R$30 você já consegue acessar uma opção de investimento muito boa, que é o Tesouro Direto. Nossa, só precisa de R$30? É, só precisa de R$30. Se você pretende investir em fundos, aí o dinheiro vai ter que ser um pouco maior também. A maioria dos fundos trabalha com um aporte mínimo de R$5.000, R$10.000, e depois com outros aportes de R$1.000, no mínimo. E para a Bolsa de Valores não tem uma quantia específica, mas entrar com pouco, pouco eu digo R$1.000, R$2.000, na minha opinião não compensa. Pegando o gancho daquele vídeo onde eu falei sobre as corretoras, por exemplo, quem não viu vai estar aqui na descrição, vou deixar um cartão aqui também. Aquele vídeo eu falei sobre as taxas de custódia, de corretagem. Vamos supor que você entre com R$1.000 para comprar uma ação. Primeiro que você não vai conseguir comprar várias ações, porque a gente negocia em lotes de 100 em 100, se você quiser participar do mercado integral. Você vai ter que comprar uma ação que custe até R$10,00 para dar os seus R$1.000. Na verdade, até R$980, R$950, dependendo da corretora que você tem, porque você vai ter que pagar a taxa de corretagem para comprar essa ação, e depois para vender essa ação. Se sua taxa de corretagem for de mais ou menos R$10,00, R$20,00 já vai ser um custo de compra e venda, o que já dá 2% do valor que você colocou, aqueles R$1.000. Na bolsa, quanto menos dinheiro você tem, mais os custos pesam, porque eles são fixos. Até uma porcentagenzinha bem pequena de emolumentos, mas é coisa muito, muito pequena mesmo. Mas dentro dessa pergunta de com quanto começar a investir para a bolsa de valores, minha opinião, deixando claro que essa é minha opinião, não está certo ou errado. É o que eu ouvi depois da minha vivência. Eu acho que a pessoa tem que começar no mínimo com R$5.000. Se tiver uns R$10.000, bem melhor também, porque ela vai conseguir montar uma carteira mais diversificada, não vai ficar tão preocupada com os custos de corretagem, taxa de custódia. Ela vai ter mais liberdade para fazer os movimentos que ela precisar. E a última classe de ativos do qual eu vou falar aqui são os fundos imobiliários, que também tem uma negociação bem parecida com as ações. Você também faz tudo pela internet, pelo home broker. E tem preços muito variados. Tem cota de fundo que custa R$20.000 e tem cota de fundo que custa R$2.000. Então tem uma resposta assim, começa com um X. Não há certo ou errado nessa questão também igual às ações. E sobre os fundos também vão incidir os mesmos custos ali. Ele também paga a taxa de corretagem, por exemplo. Tem corretora que vai cobrar a taxa de custódia, a mesma coisa. Portanto, quantia ideal? Não tenho. Minha opinião, acho que também por volta de R$5.000 está interessante para você começar a investir em fundos imobiliários. Lembrando que com R$5.000 você não compra nada, nem um imóvel, nem um pedacinho de um imóvel espalhado pelo mundo. Agora com fundos imobiliários, com R$5.000 você já consegue comprar dois, três fundos imobiliários diferentes. Então dá uma diversificação muito maior para a sua carteira. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um like aqui embaixo. Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Seguir o Você Mais Rico nas redes sociais. E até o próximo vídeo.